Acalme o seu coração. Quando o desespero bater na sua porta, não abra. Espere mais um pouco. Mesmo quando você achar que não tem mais forças para lutar, não se entregue. Tente mais um pouco. Se a dor invadir o seu corpo e você fraquejar, suporte mais um pouco. E quando estiver insuportável. Difícil de se manter de pé. Não tenha vergonha. Ajoelhe-se. Entrega e confia. Confiar em Deus é sinônimo de sabedoria da vida e entendimento com a natureza do mundo. Ele te levanta e Ele te devolve o ânimo. Ele te faz seguir em frente. Não seja impaciente quando Deus estiver em silêncio. Saiba que Ele está pedindo para você esperar. A sua resposta vai chegar na hora certa. Sabe essa dificuldade que você está passando? Hein? É Deus te preparando para o melhor que está por vir? A paz de Deus é o alimento para a alma. É o alimento da alma. Não nos livra de aflições. Mas nos torna fortes para lidar com elas. Acredite. Ele está no controle. E a sua vitória já está garantida. Só tenha fé.